Salve pessoal, bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga, capital nacional do bordado. Pessoal, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, passa ali embaixo, já aperta o coraçãozinho, já curte a gente, deixe seu comentário, coloque o que você gostaria que eu postasse mais vezes, que às vezes a gente não sabe, vai postando e a pessoa quer ver outra coisa, então peçam o que vocês querem que a gente poste, que toda semana a gente está postando aqui, então vamos lá, vamos também pedir que a gente coloca, vai fazer conforme o cliente quer. E hoje eu trouxe para vocês essa maravilha aqui, gente, é uma delícia, esse roupãozinho aqui, é o roupão da camisa, olha essa gola que maravilha, gente, super quentinha, olha só aí que conforto esse roupão, gente, dá vontade de ficar embrulhado nele. Aí, falando mais do roupão, ele vai dois bolsinhos, olha, tem os dois bolsinhos, marca a camisa, marca dele a camisa, tem disponível o tamanho M e o tamanho G, valor dele R$ 74,80, R$ 74,80. O material dele, aí vocês vão perguntar, ah, mas que material que é? Ele é felpudo? Não, ele é aquela material da mantinha microfibra, que é aquela bem quentinha, então você vai lá no seu banheiro, tomar aquele banhozinho ou só liga o chuveiro, faz de conta que está tomando banho, se enrola depois lá no roupão e sai, você vai sair super quentinho, você nem vai querer colocar o pijama, tá? Então, isso aqui é uma delícia para você ficar lá assistindo uma TV, comendo uma pipoca, andando no meio da casa peladão, isso aqui vai te aquecer, na verdade, você não vai estar peladão, você vai estar com esse roupão aqui. Ele é unissex, detalhe, unissex, serve para esposa, serve para o marido, serve para o casal, M e G, valor R$ 74,80, disponível. O cinza, o bege, olha esse bege que maravilhoso, gente, é um bege bem clarinho, o azul marinho e tenho também o azul petróleo. Esse tom de azul é verde, é um verde petróleo. Esse tom de verde petróleo, eu tenho ele apenas no tamanho M disponível, esse já esgotou o G, do jeito que chegou semana passada, eu postei aqui no status da loja e já foi embora. Então, no tamanho G eu tenho apenas o marinho, o bege e o cinza. Pessoal, corram agora, vai agora já, já adiciona o nosso zap e já peça o seu, não fique sem. Gente, isso aqui no inverno, isso é um item indispensável, isso aqui vale a pena e outra, não é caro, porque ele vai te aquecer esse inverno desse ano, inverno do ano que vem, sei lá quanto tempo ele vai durar, espero que não dure muito, porque eu preciso vender mais, né? Arrume um cachorro para comer, faça qualquer coisa, que eu preciso continuar vendendo para você. Imagina eu vender uma coisa que não acaba nunca, não vai acabar nunca, só se você arrumar um cachorro para comer. Então, arrume logo esse cachorro, esse gato, alguma coisa que coma, esse roupão, uma traça, tá? Se quiser eu mando um criame de traça para você. Pessoal, 74 e 80, entra agora no zap, peça o nosso catálogo de produtos. Se você quiser revender, nós temos preço para você, revendedora também. E se você não quer, quer apenas uma peça, duas, peça aqui o orçamento, o valor do frete que a gente manda para você na hora. Joia? Beijos a todos. Tchau.